Olá pessoal, aqui é Mladen Liddy da Quinto Andar. Estou aqui apresentando um excelente imóvel localizado a 24 de outubro. Essa aqui já é a cozinha à minha esquerda. Aqui já temos uma área de serviço. Uma lavanderia, um depósito. Cozinha americana com sala. Quarto um com laranda. Quarto dois. Quarto três. Banheiro. Pessoal, lembrando que para agendamento de visita é só entrar no site ou no aplicativo da Quinto Andar. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Obrigado.